Fala pessoal beleza? Bora para mais um vídeo aqui do canal que ativo com o Marcos FB No vídeo de hoje pessoal vou deixar com vocês algumas imagens aqui Consegui fazer do fundo do tanque Vocês vão perceber pessoal como que a água cristalina, a água transparente E esse tanque pessoal tem um metro de fundura Isso requer pessoal uma boa filtragem e uma boa cama de cultivo também para você chegar nesse resultado Eu particularmente crezo muito uma água cristalina, uma água transparente Isso é estética minha, entendeu pessoal? Não que isso signifique muita coisa, entendeu? O que importa mesmo são os parâmetros da água pessoal Entendeu? São a qualidade da água, são os parâmetros Mas particularmente eu gosto muito de uma água cristalina, entendeu? Então vou deixar com vocês aí as imagens aí, espero que vocês gostem Se vocês gostarem já peço que se inscrevam no canal Deem aquele like para o que está fortalecendo E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo